É galera, agora não tem mais pra onde correr, é oficial, o edital da Caixa sai amanhã, quinta-feira, dia 22 de fevereiro de 2024. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora? Será que ainda dá tempo de estudar pra esse concurso? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Salve, salve galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre o concurso da Caixa com as últimas informações sobre essa prova, mas são as últimas, as últimas mesmo, porque eu esperei até o último momento pra gravar esse vídeo, tinha muita gente falando que o edital da Caixa ia sair hoje, por quê? Porque o presidente da Caixa tinha uma pauta, uma reunião com o presidente Lula, onde, ao que todo mundo falava, ao que tudo se indicava, ele ia anunciar o concurso da Caixa. Então, eu tava esperando pra talvez já fazer análise do edital da Caixa, então tava esperando o vídeo, mas o que se confirmou nessa reunião é que o edital será publicado amanhã. Vamos dar uma olhada aqui na notícia, no que a gente tem em relação a essa reunião. Concurso da Caixa, o presidente confirma o edital na quinta-feira, dia 22. O presidente confirmou, confirma a publicação do edital do concurso da Caixa no Diário Oficial de quinta-feira, ou seja, vai sair no Diário Oficial amanhã. A gente não sabe ainda exatamente qual é o horário, deve sair por volta de 6, 7 horas da manhã. Então, muito provavelmente, assim que sair, seja 6, 7, 8 horas da manhã, já tem um vídeo de análise aqui no nosso canal do YouTube. O edital do novo concurso da Caixa será divulgado no Diário Oficial nesta quinta-feira, dia 22. A informação foi confirmada pelo presidente da Caixa Econômica Federal, nessa quarta 21, após a reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nessa reunião que tava todo mundo achando que talvez ele fosse anunciar já o edital, e já divulgar o edital, na verdade, ele anunciou que o edital da Caixa vem pra amanhã. E aqui fica a pergunta, e aí, será que dá ou não dá pra você estudar pra esse concurso da Caixa com o edital que deve sair amanhã, a partir de amanhã? Cara, certamente dá pra você estudar. A gente não sabe se o edital vai vir com um pouco menos de tempo, como veio o edital do Banco do Nordeste com 3 meses. Talvez possa ser que esse edital venha com 4 meses do edital, entre o edital e a prova, e aí fica melhor ainda. Mas mesmo que ele venha com 3 meses, que é o padrão, que é o normal, que é o que normalmente acontece, a maioria das pessoas que vão estudar pro concurso da Caixa são pessoas que nem sabem dessa informação que eu tô te dando aqui. São pessoas que, na hora que o William Bonner divulgar no Jornal Nacional que o concurso da Caixa saiu, é que elas vão começar a acordar pra poder começar a pensar em estudar pro concurso da Caixa, aí ela deixa pra semana que vem, depois de uma semana ela, pô, lembra, porque viu em algum canto, aí ela vai atrás de um cursinho, aí ela vai atrás de um material, aí depois ela adia e não sei o que, quando ela começar a estudar, já passou. E você não, você tá tendo essa informação, hoje vai ter análise do edital amanhã, você já tá preparado pra começar a estudar. Então, você vai sair na frente da maioria das pessoas, porque as pessoas que estudam pra concursos da área bancária, normalmente, claro que nem sempre, é claro que vai ter uma outra pessoa que vai dizer que tava estudando desde sempre e tal, mas normalmente são pessoas, aqueles concurseiros eventuais, aquelas pessoas que têm seus trabalhos e que vão estudar pro concurso da Caixa, ali porque alguém falou, porque o pai, a mãe avisou, porque um tio e tal, mas não são pessoas que estão estudando como alguém que tá estudando pro concurso da Receita Federal, pro concurso, às vezes, de AFT, um concurso de um tribunal mais específico, não são pessoas normalmente assim, não é a maioria da concorrência que você vai encontrar. Então, se você começar a estudar agora, você já vai estar na frente de muita gente. Se você der o gás, de fato, não são muitas matérias, você vai conseguir, sim, fechar o edital e vai conseguir chegar muito preparado no concurso da Caixa de 2024. Mas você precisa começar o quanto antes, porque a partir de agora, o relógio tá correndo. É tic-tac, tic-tac, até o dia da prova. Quanto antes você começar, mais tempo você vai ter pra terminar o edital, pra conseguir revisar, e aí, sim, é o ponto mais importante, porque começando depois, começando mais perto da prova, talvez até pelo edital ser um edital um pouco mais enxuto, um edital de área bancária, você até consiga fechar o edital também. Só que você não vai conseguir revisar tantas vezes assim o edital pra sedimentar na sua cabeça aquilo que você precisa pra chegar no dia da prova com aquilo tudo muito fresco, muito, assim, fechado na sua cabeça pra você conseguir marcar o X no canto certo. Você consegue ali fechar o edital, mas não consegue, né, massificar o conteúdo, fazer aquelas revisões necessárias pra conseguir chegar com aquilo tudo muito mais fresco no dia da prova. Então, se você começar a estudar o quanto antes, você não só vai conseguir fechar o edital, o que é importante, mas vai conseguir fazer suas revisões perto da data da prova, e vai conseguir construir seus materiais de revisão, vai conseguir fazer simulados, e vai conseguir estudar com muito mais qualidade pra o concurso da Caixa de 2024. Então, basicamente é isso. Cara, se você tava esperando alguma coisa ainda pra começar a estudar, se você não acompanhou esse canal nos últimos, sei lá, nos últimos dois meses que eu tenho falado constantemente sobre o concurso da Caixa, se você tava esperando algum sinal, esse é o sinal pra você, comece a estudar o quanto antes porque não tem mais tempo a ser perdido pro concurso da Caixa Econômica Federal de 2024. E lembrando que ontem, você pode até aproveitar pra ver, eu vou deixar o link dessa live aqui, a gente fez uma live lá no canal do Hugo com passo a passo pra você começar a se preparar pro concurso da Caixa Econômica Federal. Então, tem muita dica bacana nessa live, a gente montou um esqueminha, montou um cronograma de estudos pra vocês, a gente falou sobre cumprimento do cronograma, falou sobre revisão, falou sobre simulado, falou sobre controle de questões, falou sobre muita coisa, vou deixar o link nessa live, e também ontem a gente abriu uma oportunidade que não vai ficar aberta por muito tempo, inclusive quando editar ou propriamente sair, a gente deve fechar essa oportunidade, que é, a gente tem o nosso curso, o nosso método essencial pra Caixa, que é o nosso curso completo pra Caixa Econômica Federal, a gente tem o Redação Nota 10 e a gente tem também o Dominando a Lei Seca. Esses três vão sair pelo preço que você não pagaria nem só no nosso curso completo da Caixa. Então, se liga, porque eu vou deixar o link aqui, o primeiro link da descrição, que está disponível só pra galera que viu a live e vai estar disponível pra vocês aqui, pra você adquirir antes do edital sair, porque depois que esse edital sair, eu não garanto que esse link aqui vai ficar no ar, beleza? Então, se esse era o sinal que você estava esperando, cara, não espera mais, comece a estudar o quanto antes, porque esse edital da Caixa deve sair amanhã e certamente amanhã vai ter análise aqui no nosso canal. Era isso pelo vídeo de agora, e aí, você vai estudar pro concurso da Caixa, tá pensando em se preparar, acha que não vale a pena, tá estudando só pro BNB ou tá estudando pra tribunais, tá estudando pra outra coisa? Deixa nos comentários aqui embaixo que eu quero saber de vocês, não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei e também me seguir lá no Modo TFCC e conferir o link que eu deixei aqui do nosso curso aqui no primeiro link da descrição, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.